Sete sites para você vender suas fotos online e ganhar dinheiro em dólar, online e em home office. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Na verdade, essa é uma aula completa que eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês. Vender fotos online é possível por meio de sites especializados que, além de monetizar as imagens, também funcionam como um recurso de divulgação do trabalho do fotógrafo. Ah, e um detalhe importante. Não importa se você é um fotógrafo profissional ou amador. Se você sabe tirar fotos, você pode vender suas imagens dentro desse banco de imagens. Quer saber tudo sobre isso? Então vem comigo. Fala pessoal, eu sou Elisa Miranda e aqui eu te ensino a ganhar dinheiro trabalhando em home office com toda a comodidade que esse modelo de trabalho oferece. Te ajudo também a ganhar uma renda extra e se capacitar para o mercado de trabalho. O que eu vou te passar nesse vídeo é um conteúdo bem completo para te ajudar de verdade. Por isso, deixa seu joinha aí nesse vídeo. E se ainda não for inscrito, se inscreve aqui com o sinho ativado para você ficar por dentro de todos os assuntos e oportunidades que rolam por aqui. Aproveita e já comenta aqui embaixo o banco de imagens para eu saber que você tem o sonho de trabalhar sem precisar sair de casa e assim a gente continua conversando, trocando uma ideia sobre isso. A internet é um oceano de possibilidades para você fazer dinheiro. Isso porque o número de empresas que estão migrando para o digital é gigantesco. E o home office veio junto com esse boom e veio para ficar. Porque as pessoas passaram a entender ainda mais a importância de se estar na internet. Por isso que toda semana eu estou aqui falando de novas oportunidades no meio online para vocês. Lembrando que qualificação é muito importante. Você não precisa ter faculdade se não quiser. É bom, mas não é obrigatório. Basta você tirar um tempo para estudar, se dedicar, se esforçar e colocar em prática o que você está aprendendo. Mas me conta, você gosta de tirar fotos? E o que você acha de tirar fotos e ganhar uma grana com isso? Existem diversos bancos de imagens que permitem a venda e a compra de imagens. Então quando você tem uma foto comprada, você recebe uma porcentagem do valor que é chamado de royalties. E como que funciona esse processo? Funciona assim, da seguinte forma. A cada compra, o cliente adquire uma licença para baixar e utilizar a sua foto. E toda vez que isso acontece, você recebe o percentual em cima disso. Então qual a primeira coisa que você precisa fazer? Você vai escolher um nicho de fotografia para que os clientes saibam qual é a sua especialidade. Então se você ainda não sabe qual nicho escolher, você pode tranquilamente experimentar estilos diferentes e selecionar qual for o seu preferido. Não precisa ter pressa. Depois você vai fazer uma pesquisa de palavras-chave para analisar quantas vezes as pessoas pesquisaram sobre esse nicho na internet. E um detalhe importante, palavras-chave com mais de mil buscas mensais têm mais chances de trazer lucro para você. Só com essa dica já merece o seu like, né? Deixa ele aí. E quais são alguns nichos que você pode escolher como sua especialidade? Pode ser retratos. Então por exemplo, retratos e fotos espontâneas de pessoas costumam fazer muito sucesso. E as pessoas contratam esse tipo de serviço para ter fotos profissionais para os seus clientes, posters, panfletos. Mas no caso você vai precisar de uma autorização por escrito dessas pessoas que você está tirando a foto caso o rosto delas apareça nitidamente na foto, tá? Mas é um nicho bem interessante, vale a pena. Outro tipo de foto são as fotos institucionais. São imagens com temas relacionados à vida de escritório. E elas também tendem a vender bastante, já que muitas empresas precisam delas para ilustrar materiais corporativos e apresentações. Outro tema também é a culinária. Esse gênero de fotografia, ele é muito usado em revistas e materiais de marketing de restaurantes. Outro nicho bem legal que você pode escolher é a arquitetura. Nesse nicho de fotografia, você fará fotos de construções, interiores e pontos turísticos. Esse tipo de imagem é muito usado em sites e blogs de viagem. Também você pode escolher o nicho de objetos. Muitos donos de loja virtual precisam ter fotos dos seus produtos com qualidade profissional. Então nesse nicho você vai precisar fotografar todo tipo de objeto, de livros e roupas. Também você pode escolher o nicho natureza. Fotos de flores, belas paisagens, costumam ser as favoritas do público. Então experimente fazer fotos em close-up também, para fazer as suas imagens se destacarem. Então esses são alguns nichos bem lucrativos que você pode escolher no ramo da fotografia. Mas atenção para isso que eu vou te falar agora, que é muito importante. Para aumentar suas vendas, você pode comercializar a mesma imagem em diferentes bancos de imagens. Sim, você pode fazer isso. E o legal é que as pessoas de qualquer parte do mundo podem baixar o material que você colocou lá nesses sites. E quanto mais fotos você colocar, melhor. Porque eles trabalham com volume, com quantidade. E ao mesmo tempo que você vai estar alimentando esse banco de imagens, você também estará criando o seu portfólio ali dentro. E ao mesmo tempo ganhando uma renda extra. Para você conseguir vender suas fotos nesses sites, atenção para essas dicas que eu vou te passar agora, que elas são muito importantes. É necessário você entender que as fotos, elas tenham alta resolução e atendam a requisitos técnicos mínimos. Como enquadramento adequado, uma boa composição na foto, ter atenção para iluminação, para conseguir tirar fotos de alta qualidade. Também a qualidade dos equipamentos conta, tá? Então é interessante você ver se a sua câmera ou seu celular, seu smartphone, atende a esses padrões exigidos. E você pode também investir em acessórios que possam ajudar a incrementar suas fotos, como lentes, tripés. Mas isso você pode fazer à medida que as vendas começarem a acontecer. Não precisa ser de imediato. E os sites, esses bancos de imagens, eles costumam ter uma descrição sobre o que eles esperam dos fotógrafos. Então quando você for enviar suas fotos, eles vão passar por uma análise e elas podem ser rejeitadas, tá? Mas isso não significa que todos os sites vão rejeitar aquela mesma foto. Então se um site rejeitou a sua foto, não desista. Tenta colocar aquela mesma foto em outro site, porque ele pode aceitar. E para você submeter o material, é necessário preencher um cadastro e confirmar o seu e-mail. Em geral, os sites, eles exigem uma idade mínima de 18 anos e o pagamento varia de acordo com cada site. Mas no geral é feito pelo Paypal ou Payoneer e é liberado após você atingir o limite mínimo para saque que também varia de acordo com cada site. Vou mostrar isso já já na prática para vocês. Mas que fotos você pode tirar? As fotos que você pode disponibilizar no site são fotos de paisagens, montanhas, praias, florestas, pôr do sol, nascer do sol, comidas, né? Por exemplo, comidas orientais, comidas árabes, mediterrânea, o nosso famoso PF, arroz com feijão, né? E assim por diante. Então deixa a sua criatividade fluir. E quem é que vai comprar essas imagens? As suas fotos, elas podem ser compradas por agências de comunicação, produtores de conteúdo aqui na web, editoras e empresas em geral que precisam de imagens para divulgar as suas marcas. Então agora, vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador qual o primeiro site para você vender as suas imagens. Então esse aqui é o site 123RF. Como vocês podem observar, ele está todo em inglês. E como que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito do mouse e vai traduzir para o português. Pronto. E aqui, olha só. Monetize suas fotos, vetores, criações de som e filmagem. Mostre seu trabalho criativo para o mundo por meio de nossa plataforma de colaboradores e ganhe algum dinheiro. Logo aqui no início, eles já mostram três razões para você trabalhar com eles. A primeira, que eles têm comissões lucrativas. Então você pode ganhar comissões de 30% a 60% por cada licença vendida. Também eles têm 5 milhões de compradores em potencial, ou seja, 5 milhões de pessoas que estão prontas esperando para licenciar o seu portfólio. E também eles têm uma presença global, ou seja, o seu conteúdo será comercializado em 44 países e em 17 idiomas locais, o que é bem legal. Também aqui na 123RF, eles têm um blog com dicas e tutoriais sobre tratamento e edição de imagens. E aqui nessa parte de baixo, eles mostram algumas perguntas frequentes que pode ser a sua dúvida. Uma delas é essa aqui, ó. Como serei pago? Devo solicitar o pagamento todas as vezes? Você será pago através do método de pagamento escolhido, Paypal, Skill, Payoneer ou Alipay. Somente para a China, nesse caso, esse Alipay. Observação. Esteja registrado no provedor de pagamento escolhido e informe-nos do seu endereço de e-mail de pagamento. Todos os pagamentos são feitos automaticamente no dia 15 de cada mês ou mais tarde, dependendo do mês em que seu limite mínimo de pagamento for atingido. Ou seja, se você atingiu 50 dólares em comissões até o final de fevereiro e selecionou Paypal, a 123RF pagará você 50 dólares via Paypal até a terceira semana de março. Então, aqui eles explicam todos os detalhes certinhos. Essa aqui é uma das dúvidas, mas você pode ter outras e aí você dá uma olhadinha aqui nessas perguntas frequentes. Para você se tornar um colaborador aqui dentro, você vai clicar nesse botão, seja um colaborador. Daí você vai ser direcionado aqui para essa tela onde você vai fazer o seu cadastro. Nome, sobrenome, o nome de usuário, o nome que você quer ser chamado aqui dentro. Vai colocar os detalhes de contato e os detalhes de pagamento também. E aí você vai seguindo esse passo a passo aqui de acordo com como eles forem te instruindo. E já que você tem interesse em saber como ganhar dinheiro sem sair de casa, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, tanto nos cards como aqui na descrição, onde eu falo de três sites com vagas de trabalho em home office para você assistir depois. Próximo site, Adobe Stock. Já ouviu falar nele? Ele é um dos mais famosos bancos de imagens. O Adobe Stock, gente, ele conta com um acervo gigantesco com milhões de fotos. E a plataforma oferece uma comissão de 33% por cada foto vendida. E um dos atrativos é que esse site faz upload de mídia diretamente nos aplicativos da família Adobe, como o Lightroom, o Classic CC, o Breed, o Premiere e o Photoshop. E a plataforma também costuma investir em novos recursos no site para uma melhor experiência do usuário. E aqui nessa parte de baixo tem algumas perguntas frequentes também que pode ser a sua dúvida. Inclusive, se você quiser saber mais detalhes, tiver mais dúvidas, você pode clicar nesse botão aqui, onde você será direcionado para essa tela, onde é um guia rápido para colaboradores entenderem como que a Adobe Stock funciona. Por exemplo, como que você vai criar sua conta aqui, gerenciar sua página, requisitos de conteúdo, como que você vai enviar e preparar o seu conteúdo, como que é o processo de revisão, né? Porque eles vão avaliar suas fotos. E também o processo de pagamento. Nesse caso aqui, olha só. Receber pagamentos. Aí você clica. E você vai entender como que funciona a solicitação de pagamentos aqui na Adobe. Por exemplo, você vai acumular 25 dólares em royalties aqui na Adobe Stock. E aí você pode solicitar um pagamento desde que os seguintes critérios sejam atendidos. Primeiro, você tem um formulário de imposto validado, registrado na sua conta. Aqui também eles explicam como que funciona esse imposto. Pelo menos 45 dias se passaram desde a sua primeira venda no Adobe Stock. E você também precisa ter uma conta válida no Paypal, da Payonee ou da Skrill disponíveis para receber pagamentos, tá? Aqui nessa parte de baixo, eles colocaram o passo a passo de como que você vai fazer para solicitar seu pagamento aqui na Adobe. E aí, para você se tornar um associado deles, você vai clicar nesse botão aqui, Associe-se já. E você vai ser direcionado para essa tela, onde você vai criar uma conta aqui dentro, colocando o seu endereço de e-mail, a sua senha, de preferência um e-mail de fácil acesso, tá gente? Que eles vão mandar coisas ali para você no seu e-mail, então você precisa acessar com facilidade. E também você pode criar a sua conta usando a sua conta Google. O próximo site é a Shutterstock. Esse é um dos mais tradicionais sites para vender e comprar fotos. Cada imagem pode ter um rendimento que varia de 20% a 30% de comissão. Em relação aos outros sites, esse aqui é o mais exigente para aprovação. É preciso você enviar 10 fotos para eles analisarem. E de acordo com o serviço, nos últimos 15 anos, o site já repassou 1 bilhão de dólares para a comunidade de colaboradores deles. Eu já falei sobre a Shutterstock aqui no canal, também mostrei como se cadastrar. E inclusive já recebi feedbacks de alguns seguidores por ter indicado esses e outros sites de banco de imagens. Então é possível sim, é só você se dedicar. Eu vou deixar o link que eu falo da Shutterstock em mais detalhes aqui para vocês no card e aqui na descrição. E para você se tornar um colaborador aqui na Shutterstock, como que você vai fazer? Aqui na parte de baixo do site, na opção parceiros, eles mostram venda seu conteúdo. Então você clica aqui e olha só como que funciona. Você vai criar, vai produzir imagens, vídeos de alta qualidade para os clientes baixarem. Vai enviar seu conteúdo com a plataforma deles, é fácil de usar, você recebe dicas aqui dentro para obter sucesso. Você vai ser remunerado cada vez que o seu conteúdo for baixado. E também você pode ganhar indicando colaboradores e clientes novos aqui para a plataforma, tá bom? Nessa parte aqui de baixo, você pode acessar os recursos que eles têm, entender melhor como que funciona, como que você pode tirar boas fotos, aquelas fotos de alta qualidade que nós estamos falando aqui. Aí você clica aqui, ó, participe já. E nessa parte você vai colocar o seu nome completo, nome de usuário, um e-mail, senha. Você vai atestar ser maior de 18 anos, tá? É necessário você ter mais de 18 anos. Vai ticar essa opção aqui, não sou um robô, e vai clicar em avançar. Ah, e é interessante falar também que você pode trabalhar pelo celular. Inclusive eles têm um aplicativo, que é o aplicativo do colaborador, onde você pode enviar imagens diretamente do seu dispositivo móvel e monitorar suas atividades, suas receitas, de qualquer lugar que você tiver. Basta o seu celular ter acesso à internet. Então essa aqui é uma ótima opção para você que deseja trabalhar em home office usando apenas o seu celular. E se você quer trabalhar em home office e não sabe por onde começar, o curso home office para iniciantes pode te ajudar com isso. Tem conteúdos exclusivos e completos, independente se você deseja trabalhar em home office de carteira assinada ou sendo um freelancer. Além disso, você recebe um certificado de conclusão, tem sete dias de garantia, pode acessar de qualquer dispositivo e muito mais. Não perca tempo e entre em contato pelo WhatsApp com o meu time de vendas e comece a sua jornada em home office. O link eu vou deixar aqui embaixo. O próximo site é o Dreamstime. O Dreamstime também já tem uns bons anos no mercado. E o site paga por comissões entre 20% e 50% por imagem baixada no site. Além disso, a plataforma oferece um adicional de 10% para fotos que são exclusivas. E olha só, o site é bem bonito, bem interativo, com várias imagens diferentes. O site é bem bonito, bem diversificado. E aqui no finalzinho do site, está escrito aqui, ó, Venda suas imagens. E aqui eles explicam como que você vai fazer para vender suas fotos, imagens, vídeos, tudo aqui dentro desse site. Aí, por exemplo, Ah, Elisa, entendi como que funciona. Agora eu quero submeter os arquivos aqui, ou seja, fazer o upload. Você clica nesse botão. E aqui você vai entender o passo a passo de como que você vai fazer para enviar suas imagens aqui dentro. Outro site que eu acho bem bacana também para vocês é o Alame. Inclusive, olha só, botão direito, traduzir para o português, porque é um site que também está em inglês, ok? O pagamento de royalties aos fotógrafos nesse site chega a 50% para fotos exclusivas. Além de altas comissões, outro diferencial aqui é que os estudantes, eles ficam com o valor integral da venda das fotos nos primeiros anos de parceria. E isso é bem interessante, tá? Aqui eles estão mostrando alguns dos parceiros que eles têm, algumas fotos voltadas para empreendimento ou para criativo. Você vai escolher o seu nicho também. Daí você vai clicar aqui, ó, Torne-se um Contribuidor. E olha só o que eles falam aqui. Quer você seja um fotógrafo profissional em busca de aumentar a receita, um hobby ansioso por monetizar suas fotos, ou um design gráfico incentivado a vender a sua arte, nós temos o que você precisa. Pagamos mais de um milhão de dólares todos os meses aos nossos colaboradores, ajudando mais de 150 mil criativos de todo o mundo. Torne-se um colaborador da Alame e veja seu trabalho sendo usado por compradores de imagens em todo o mundo, de jornais e livros a alt-dos, programas de TV e sites. Você ganhará até 50% de comissão por cada uso, 100% se você for estudante, como eu falei com vocês. Aí você clica aqui, ó, nesse botão de tornar-se um colaborador e vai preencher aqui com todos os seus dados. Além disso, também tem esse Deposit Fotos, que tem como clientes o TripAdvisor, a Go, a Unimed, a Bosch, a Saraiva, o Reclame Aqui e assim por diante. Pra você se cadastrar aqui dentro, você vai criar uma conta e vai se cadastrar ou com sua conta Google ou vai se cadastrar com o seu e-mail. Outro site que eu gosto bastante é o GetImagens. Ele também é um site fácil de usar, tá? Bem interativo, não tem mistério, tem fotos bem bonitas aqui nas quais você também pode se inspirar e tirar fotos talvez parecidas, é bem legal. Aí você vai clicar em inscreva-se pra ser um colaborador e aqui você vai colocar a sua criatividade para trabalhar. E por que escolher a GetImagens e a eStock? Você vai ganhar visibilidade, porque você vai ganhar acesso a uma das maiores redes mundiais de distribuição, que são essas duas que eu falei com vocês, né? A GetImagens e a eStock. Também você vai abrir portas para mais oportunidades, porque você vai compartilhar sua criatividade com mais de 825 mil clientes ao redor do mundo. E também você vai criar impacto, porque vai ajudar marcas e empresas a contar histórias inspiradoras com imagens autênticas e exclusivas. Como que funciona? Você vai criar fotos, vídeos ou ilustrações de que os clientes mais precisam. Em seguida, vai fazer o upload do seu conteúdo original para o site aqui deles. E os clientes agora, eles vão poder encontrar os seus arquivos quando combinarem com a sua busca. Daí, se eles gostarem do seu conteúdo, eles vão comprar uma licença para usar esse conteúdo e você será pago por isso. As suas imagens podem aparecer em livros, alt-dose, mídia social, sites, TV, filmes, em vários lugares diferentes. Como que você vai fazer para se inscrever aqui? Você vai baixar o aplicativo, eles só aceitam a inscrição por meio desses aplicativos, que é o Get Imagens, que está disponível na App Store ou no Google Play, tá bom? Você vai fazer um upload do conteúdo de 3 a 6 fotos, ilustrações ou vídeos por meio dos links do YouTube. Vai se certificar de que você seja o detentor dos direitos autorais ou representante autorizado dessas imagens. Vai ser avaliado, eles vão avaliar e avisar por e-mail se essas imagens suas foram aceitas e, em caso afirmativo, eles vão fazer uma oferta a você de um contrato de não exclusividade para você começar. E, depois que você aceitar o convite, você vai clicar no link do convite, que eles vão te mandar por e-mail, para completar a sua inscrição. Posteriormente, você pode se inscrever para ser exclusivo, para receber tarifas mais altas por royalty e incentivos. Isso se você quiser exclusividade, senão você pode colocar as suas imagens em vários bancos diferentes. E, na parte aqui de baixo, tem algumas perguntas frequentes. Por exemplo, onde vai aparecer meu conteúdo? Qual a diferença de acordo exclusivo e acordo com não exclusividade? Então, se essa for sua dúvida, você pode clicar aqui e ler. Sobre pagamentos, aqui, eles explicam o que é licença, quanto que você pode receber e quais são as imagens que geram mais dinheiro. Essa aqui é uma pergunta bem importante, que vale a pena vocês tirarem um tempo para poder ler e entender, tá bom? Lembrando que aqui na Get Imagens, para você se inscrever, você precisa fazer o download do aplicativo deles, que está disponível tanto na App Store, quanto também no Google Play. Então, esses sites que eu mostrei para vocês, são excelentes para você vender suas fotos online e ganhar dinheiro em dólar. Mas, se você chegou até esse momento do vídeo, você merece uma dica bônus, porque ainda existe uma outra maneira de você trabalhar com fotografia e é bem interessante também. Vem comigo que eu vou te mostrar. E também tem o site da 99Freelance. Essa aqui é uma plataforma de freelancers, onde você pode se candidatar a projetos que têm a ver com você, depois que você fizer o seu cadastro aqui dentro. Essa é mais uma forma interessante de trabalhar com fotografia e audiovisual. Como é que você vai fazer para achar esse tipo de trabalho aqui dentro da 99Freelance? Você vai clicar nesse botão aqui, encontrar trabalho. No filtro que eles têm aqui na lateral, você vai clicar em fotografia e audiovisual. E aí, você vai escolher a sua opção desejada. Fotografia, pode ser edição de imagens também, caso você saiba fazer isso. Locução e narração, vídeo, cinegrafia. E aí, olha só. A primeira opção aqui, você vai editar quatro fotos para esse cliente aqui. Procura alguém para editar quatro fotos minhas que seja uma boa edição. É algo simples de se fazer, você precisa ter um certo conhecimento no Adobe Photoshop ou algum outro programa de edição. É um trabalho simples e você será remunerado por isso. Outro trabalho também é melhoria em fotos de edição. Nesse caso aqui, o cliente quer que você melhore as fotos que foram tiradas e o trabalho vai ser retirar alguns reflexos e ajustar um pouco o visual do cliente. É isso que você vai fazer. Mas também tem edição de vídeo, edição de sete imagens para o Instagram, fotografia de semi-joias para vendas, editor de produtos, de acessórios femininos e assim por diante. Então, aqui tem várias opções, que eu mostrei um exemplo aqui para vocês, mas você vai escolher aqui no filtro o que mais se encaixa para você por seu perfil relacionado a fotografia e audiovisual. Deixe aqui nos comentários a nossa palavra-chave, dica bônus, para eu saber que você chegou até aqui, até esse momento do vídeo. E hoje, nessa aula, eu falei para vocês sete sites, na verdade, oito, onde você pode vender fotos online e ganhar dinheiro. Mas se vocês gostarem, eu posso trazer mais opções de bancos de imagens para vocês, que são seguros e confiáveis, tanto quanto esses. É só vocês colocarem aqui nos comentários. E me conta, você tem um sonho de trabalhar aí do conforto da sua casa? Você acha que isso seria bom de alguma forma para você? Coloca aqui nos comentários. E também compartilha esse vídeo com a sua galera, manda um WhatsApp para a família, para os amigos. E a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram com mais oportunidades incríveis como essa. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho